Música Nada mais está a preço de banana, nem mesmo a própria banana, que em abril, segundo o Diese, aumentou mais de 13,30% em comparação ao mês de março. A farinha foi o segundo produto que mais apresentou alta no mesmo período, seguida da manteiga e do açúcar. Ao todo, foram nove itens da cesta básica que aumentaram de preço no mês passado em Manaus. Apenas três produtos apresentaram retração no preço, o tomate, a carne e o pão. Mas ainda assim, o preço médio da cesta básica em Manaus, no mês de abril, ficou em R$ 383,00, o que representa um aumento de 0,58% em relação ao valor médio da cesta básica do mês de março. O Diese analisa a variação de preços de 12 produtos que compõem a cesta básica em 26 capitais do Brasil, mais o Distrito Federal. Entre as pesquisadas, Manaus, pelo segundo mês seguido, ocupa a 14ª posição no ranking das cestas básicas mais caras do país.